A equipe do Juvenas e você, assim, me fala, E D7CDs, Esse pai que tu chamas de louca é melhor do que eu. Eu disse para que a perna não treme, Quando escuto o passeio de língua que o vaqueiro deu. Mas ontem mesmo, tava sentando, daquele jeito com os olhos e o revirando. Tu galopava, descontrolada, e eu te olhando com a carinha de sapada. E sabe por que tu me liga, carente? É que eu passo aquele no café. E na cama dele é uma vez por mês, na cama do vaqueiro do creme, uma duas vezes. E na cama dele é uma vez por mês, na cama do vaqueiro do creme, uma duas vezes. E na cama dele é uma vez por mês, na cama do vaqueiro do creme, uma duas vezes. Eu disse, fala, fala na minha cara, esse pai que tu chamas de louca é melhor do que eu. Eu disse, fala, fala, que a perna não treme, quando limpo o passeio de língua com a fama do meu. Mas ontem mesmo, tava lembrando, daquele jeito com os olhinhos revirando. Tu galopava, descontrolada, e eu te olhando com carinha de sapada. E sabe por que tu me liga, carente? É que eu faço o que ele nunca fez. E na cama dele é uma vez por mês, na cama do vaqueiro do creme, uma duas vezes. Olha aqui, na cama dele é uma vez por mês, na cama do antigo do creme, uma duas vezes. Olha aqui, na cama dele é uma vez por mês, na cama do vaqueiro do creme, uma duas vezes. Olha aqui, na cama dele é uma vez por mês, na cama do vaqueiro do creme, uma duas vezes. Olha, galera, marcando com o Tec do Vale Russas, com o meu parceiro Dejane Lima. Barbalo da porta, a loja que me veste Atena Centro FM, capricha Chegaram o ano ordinário Caiu da mídia, JF Canal Júlio Freitas Farro Produções, Bora Lucina Farra Forró, Barbalo ao vivo Bora meu parceiro, caiu da mídia Bora meu parceiro, lembra o som, capricha, papai, vamos embora O assim, o assim E curiosa, e quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa pra eu avaliar sua bunda Mas quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro E D7 Cd Vem que depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Bora meu parceiro, Serginho Divulgações Ismael Divulgações Ismael Divulgações é show, meu véi Bora meu parceiro, Pedro Xenezi, ela capricha E curiosa, e quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem interesse E se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Mas quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Bora galera, massa do palho, forrozeiro Canal, aperte o pé, papai Conecta a fibra ótica Vai dar uma moda lógica e me veste Vai marcar o capricha Meu parceiro, a galera Marcelo da Baratim Modas masculina, Pedro Cedejaracati Swing, swing Composição de Tiago Maival Silva Sucesso novo do Gil Cantor Já são três dias virados Que eu tô revendo coisa O bumbum da mulherada tá acenando pra mim Não sei se eu tô louco Ou se é o efeito álcool Essa menina com bumbum tá dando tchau pra mim Já são três dias virados Que eu tô revendo coisa O bumbum da mulherada tá acenando pra mim Não sei se eu tô louco Ou se é o efeito álcool Essa menina com bumbum tá dando tchau pra mim E bumbum tchau, bumbum tchau, bumbum tchau pra mim Essa mina com o bumbum tá dando tchau pra mim E bumbum tchau, bumbum tchau, bumbum tchau pra mim Essa mina com o bumbum tá dando tchau pra mim Busca nova do Gil Cantor, pra tocar o paredão Já são três dias irados Eu tô revendo coisa, o bumbum da mulherada tá acenando pra mim Não sei se eu tô louco ou se é o efeito álcool Essa mina com o bumbum tá dando tchau pra mim Já são três dias irados Eu tô revendo coisa, o bumbum da mulherada tá acenando pra mim Não sei se eu tô louco ou se é o efeito álcool Essa mina com o bumbum tá dando tchau pra mim Bumbum tchau, bumbum tchau, bumbum tchau pra mim Essa mina com bumbum tá dando tchau pra mim E bumbum tchau, bumbum tchau, bumbum tchau pra mim Essa mina com bumbum tá dando tchau Eita, farrozão! Na pegada do tio cantor da Rafaela Lima Na pegada do tio cantor da Rafaela Lima Rd7c10 Quando chego na festa, mulherada logo para Me chamam pra dançar, eu caio na gandaia Desço logo o uísque, rédigo e muito gelo Quando é tudo o clima, pareço um carro Só no Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Mas ela não escuta e continua a brigar E tão sem opção pra voltar e eu vou Só no Parapapá Só no Parapapá Papapá da bagaceira Só no Parapapá Papapá Só no Parapapá da bagaceira Abertura no saco Bora meu amigo Maria Fernanda Chifoni A primeira dama do céu tá cabuloso O Jui Piqueiro Chama que chama que chama Galegui, Galegui Guarda quando chego na festa A mulherada logo para Me chama pra dançar Eu caio na gandaia Desço logo um isque, red bull e muito gelo Quando eu entro no clima Aparece o carro Só no Parapapá Papapá Só no Parapapá Papapá da bagaceira Só no Parapapá Papapá Papapá Só no Parapapá Papapá Papapá E ao voltar pra casa A patroa vem com bronca Tento justificar A vida não é logo ela Mas ela não escuta e continua a brigar E tão sem opção pra voltar e eu vou Só no Parapapá Papapá Papapá Só no Parapapá Papapá 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 E ao voltar pra casa Para meu parceiro Só no Parapapá E ao voltar pra casa Paralheia Vai me voar Galeguinho Para meu passo Vai meu passo Aqui da cordel Pregunta 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 É pra tocar no paredão Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você E mais um rozeiro que nunca Mais um rozeiro que nunca Forró do balançado O paredão topa tão louco E do tudo a noite Não me a mexer na bunda Quando o paredão dos 62 Felipe mudaçou O paredão capulou Aqui é o balançado Mais um rozeiro que nunca Rapaz E ei, ei, ei Parou só com medo Top e forró de verdade Balança o palo e bota o povo pra dançar Aqui não tem caquinha Pouro só numa lança Tudo gritando e com a mãozinha pro ar E ei, ei, ei Parou só com medo Top e forró de verdade Balança o palo e bota o povo pra dançar Aqui não tem caquinha Pouro só numa lança Tudo gritando com a mãozinha pro ar Dizendo que E mais um rozeiro que nunca Mais um rozeiro que nunca Forró do balançado Os paredões já tão tocando Viro tudo olhando a novinha Mexendo a bunda E mais um rozeiro Vai porrozeiro, porrozeiro Porrozeiro, porrozeiro Porró do balançado Os paredões já tão tocando Viro tudo olhando a novinha Mexendo a bunda E aí, ei, 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 ei Parou só com medo Top e forró de verdade Balança o palo e bota o povo pra dançar Aqui não tem caquinha Pouro só numa lança Tudo gritando com a mãozinha pro ar Tudo gritando e com a mãozinha pro ar E aí, ei, ei, ei Parou só com medo Toque de verdade Balança o palo e bota o povo pra dançar Aqui não tem caquinha Pouro só no balançado Tudo gritando e com a mãozinha pro ar Dizendo que E mais forrozeiro que nunca, mais forrozeiro que nunca Tô rodo balançado, os paredões já tô tocando Viro tudo olhando, já não vinha mexendo a bunda Forrozeiro, 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 forrozeiro Forrozeiro que nunca, forrodo balançado, os paredões já tô tocando Viro tudo olhando, já não vinha mexendo a bunda Tô balançado ao fim, agora eu chamo meu patrão, Alex Panificadora 1V, tem que ser, você conhece Forrozeiro, 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 forrozeiro Forrozeiro, G6 Tregas Eita porração, essa pega de cantor, venha o parceiro Acila Cendês Abraão Cendês Seja eu e a fina balada, Paraná Fui forçado a sair de casa, Paraná E meus amigos sabem que eu não nego hoje, pá E tem um valinante, desfile, velha me achar Tá tudo aqui tentado, pode beijar sem matou Beija sempre nova, escurinho, vai dar bom E já tava no clima, quase que me apaixonando Minha perna selou, o celular tava me pronto E deu bem ó, a casa caiu A polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Se esconder ele na moça Eu cruzo do flagrante, mando o cheque lá pra casa E a polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Se esconder ele na moça Eu cruzo do flagrante, mando o cheque lá pra casa Amei só pro cartão Cadácio cantou Cinco e um oração, Deus acudou Seja eu em off na balada, Paraná Fui forçado a sair de casa Meus amigos sabem que eu não nego hoje, pá Me dá um valinante, desfile, velha me achar Tá tudo aqui tentado, pode beijar sem matou E sempre nova, escurinho, vai dar bom E já tava no clima, quase que me apaixonando Minha perna selou, meu celular Puxa aí E deu bem ó, a casa caiu A polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Se esconder ele na moça Eu cruzo do flagrante, mando o cheque lá pra casa E a polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Se esconder ela na moça Eu cruzo do flagrante, mando o cheque lá pra casa Em nome de Samara, folha, acessórios, amelão e lagoinha Paranarara Paranarara Aêta do bati A netaleira chou Dava e bebida e fechadas Sim, jojo, jojo, mas só papai Paranarara